A entrevista com o atacante Walter, a primeira pergunta é do João Cristóvão, WSports. Walter, pelos treinos você deve ser o titular do time na próxima segunda. Como está sendo essa preparação para você? Ansioso para estrear como titular? Bastante, cara. Bastante, porque venho trabalhando muito, calado na minha. Só trabalhando, para esperar esse momento. É um momento muito importante para mim e um momento muito importante para o clube também, porque a gente precisa vencer, porque o último jogo não foi bom. A gente fez um bom jogo, mas o resultado não foi bacana. Eu penso que o jogo que a gente fez podia sair lá com o resultado melhor, pelo menos um empate. Mas venho trabalhando muito para buscar esse meu espaço. E, graças a Deus, estou treinando aí no time titular, pode ser. E se acontecer segunda-feira eu atuar, eu vou estar pronto 100%, porque eu estou bem trabalhado, bem focado. E eu penso que é uma chance que eu acho que, até eu que estou muito ansioso, eu acho que a maioria dos torcedores do Botafogo também quer ver um jogo do Walter, sem dúvida. Eu penso que todo mundo vai estar muito ansioso. Não vejo a hora de chegar segunda-feira, porque é aquilo que a gente gosta, é jogar. E tem um jogo aí para mim jogar muito importante. Contra um time grande, dois times grandes, grande jogo e grandes jogadores. Gosto de jogar esses grandes jogos. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Walter, como você vê torcedores e alguns membros da imprensa cobrando do técnico Argel, mais da sua participação em campo? E se você se sente incomodado com essa situação de terceiro centroavante? É difícil, cara. Se eu não ficar incomodado, eu vou estar aqui relaxado, que está muito bom. Não, eu quero jogar. Mas jamais eu vou chegar e falar que eu tenho que isso. Não, eu tenho que amostrar dentro do campo. Dentro do campo, dentro do trabalho, dentro do treino. Tento que, se o professor optar por mim, jogar 5, 10, 15 minutos, eu tentar dar o meu melhor. Lógico, eu joguei muito pouco. Isso, todo mundo sabe disso. De seis jogos, joguei 20 minutos, 20, 25 minutos. É muito pouco para mim, para me amostrar a minha qualidade, meu trabalho. Sem dúvida, fico, sim, chateado comigo. O que eu posso fazer, o que eu posso melhorar para o professor optar por mim, para me colocar, para mim, sabe? Mas respeitando sempre o Neto e respeitando o Paraíba, o Hélio. Porque eu sei que tem dois atacantes muito bons. Entendeu? Eu sempre vou esperar a minha chance. E minha chance está próxima de chegar. Pode ser segunda-feira e depende de mim. Entendeu? Lógico, eu fico chateado, fico triste, chego em casa. O que eu posso, o que eu estou fazendo de errado, o que eu... Lógico, porque eu quero jogar. Todo jogador quer jogar. Eu não vim para cá para ficar de férias. Eu vim para cá para ajudar. E, querendo ou não, você não entra no jogo, você não joga. Como que você está ajudando? Entendeu? Quero ser cobrado dentro do campo. Igual que eu posso ser cobrado, tipo, segunda-feira. Aí, sim, sem dúvida. Fica assim, mas sempre com respeito, o professor Agel e os dois atacantes, outros atacantes de jogar, sempre eu vou respeitar. Porque tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. E aqui tem grandes jogadores. Por isso que eu espero o meu momento, trabalho caladinho na minha, esperando o meu momento. Mas, sem dúvida, eu fico chateado, fico triste, porque eu quero jogar. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Walter, de 0 a 100%, qual o seu estágio físico e técnico para participar como titular de um jogo, como próximo, contra o líder da CLC? 120. 120. Estou muito bem. Estou muito bem preparado. O professor Mello me deixou bem. Os trabalhos do Agel, muito bons. Não tem nada, não tem nada. Estou 120. Eu penso que o nosso time vai estar 120 também. É um jogo muito importante. Um jogo muito importante para mim, muito importante para o clube. Entendeu? A gente precisa vencer para entrar entre o G4 aí. É um jogo muito importante. Por isso que eu estou bem concentrado e bem trabalhado para essa chance vir e aproveitar na melhor forma. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Walter, neste atual esquema de jogo, 4-2-3-1, com o 9 mais à frente, é um esquema que você consegue se encaixar, caso entre como titular? Sem dúvida. Eu gosto de jogar de camisa nova aí, mas nunca eu fui aquele jogador de ficar parado dentro da área. Eu gosto de mexer muito para armar para os meus companheiros. Pode ter certeza disso, que você não vai ver o Walter parado. Eu vou tentar sair o menos possível da área, porque como a bola sobra aí, eu tenho que estar aí para colocar a bola para dentro. Mas é meu estilo de jogo. Eu saio mais e tento armar mais a jogada. E o Xuxa, que pode jogar aí, é um cara inteligente. Eu saio para fazer a meia, ele entra para fazer o 9. Eu penso que foi assim onde eu passei e deu muito certo. O Ricardo Goulart lá no Goiás. A gente fez uma dupla aí muito boa. Ele saía, ele trava na minha, ele trava na dele. E cachou bem. Tem tudo para dar tudo certo, porque é um jogador inteligente. É um meia que poucos que tem aí. Eu repito, a gente tem dois camisas 10, é o Xuxa e o Rafael Tavares. É dois camisas 10 que jogavam em qualquer time. Pergunta agora do Felipe Melo, da Rádio CBN. Boa tarde, Walter. Você não teve muitas oportunidades ainda na Série C. E agora o Botafogo vai disputar também a Copa Paulista. Você jogaria a Copa Paulista se for preciso? Sem dúvida. Sem dúvida. É a camisa do Botafogo. E sem dúvida que eu ia muito feliz para me pegar ritmo, para me jogar, para como o professor Agel precisar eu estar pronto para jogar, para ajudar ele. Sem dúvida. Pode contar comigo, sim. E sem dúvida que o Botafogo vai entrar para sair campeão. Porque, querendo ou não, é uma vaga na Copa do Brasil. Quem quer ir para a Copa do Brasil? Quem quer levantar um caneco? Sem dúvida. Sem dúvida. Pode contar comigo aí. Se vir, não vou ficar chateado. Eu vou ficar feliz. Porque estou ajudando a camisa. Estou usando a camisa do Botafogo. Não importa. Posso jogar qualquer campeonato. É o Botafogo ou é o Botafogo que me paga. Está certinho, está aí dia. Tem ótima estrutura, tem tudo. Pode me colocar à vontade que eu estou aí para ajudar. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Boa tarde, Walter. Na próxima semana, dia 15, você completaria 10 meses sem fazer um gol. Esse período todo te incomoda? Como transformar a falta de gols em motivação para a segunda-feira? Cara, é difícil. Porque nunca eu fiquei tanto tempo sem fazer gol. Mas poucos jogos. Se você for ver, é muito poucos jogos que eu joguei. A gente conta assim, mas joguei muito pouco. No Atlético Paranaense, no Vitória. No Seu Caetano e no Atlético Paranaense. Eu tive chance de fazer gol. Errei pênalti. Errei um pênalti no Seu Caetano. Errei o pênalti contra o Flamengo lá no Atlético Paranaense. Tipo assim, bola que bateu na trave. Quem sabe segunda-feira eu acabe com isso aí. É um momento importante. E se Deus quiser. Mas o mais importante, eu, Walter, eu ir muito bem e a equipe ir bem. E o time vencer. Não importa quem vai fazer gol, Walter ou não. Então, eu jogando bem, o time jogando bem e o time vencer, não importa. A gente pode ganhar de 3 a 0, Walter, pode fazer nenhum gol. Mas vencendo, isso é o mais importante. Porque nunca eu fui um cara de fazer gol. Eu sempre falo. Eu gosto de fazer meus golzinhos, mas nunca fui aquele camisa 9, ná, de fazer gol. Não. E esses aí eu falo que é o Fred, é o Guerreiro, é o Brinco. Eu esqueci agora o nome do outro jogador, que é o 9, ná, daquele que a bola vem, a bola caça ele e os caras fazem o gol. Esses dois caras, o Fred aí que eu joguei, o Falcão Garcia que eu joguei também. E esses sim. E esses que a bola vem, caça e faz gol. Entendeu? Eu não, eu sou um cara, faz um golzinho aí e tal, por isso que eu não me cobro muito, lógico, tem que se cobrar. Mas muito não, porque eu sei que eu posso ajudar a equipa aí geral, que é isso que é o mais importante. Pergunta agora, a última, do Nando Medeiros, do ImprensaLivre.top. Valter, tanto o Argel como boa parte das pessoas se referem a você como o 9, porém vejo um potencial para você jogar vindo um pouco mais de trás, de frente para o jogo, trazendo a bola e colocando seus companheiros em situação de gol. Como o Argel tem te tratado? Só como o 9, te limitando a sua função ou explorando sua qualidade de passe e visão de jogo? Cara, é igual o que eu falei, o Argel tem dois camisas a 10 aqui, muito bom, entendeu? Dois camisas a 10 muito bom. E ele sabe, ele me conhece, ele pode me colocar de 10 ou tanto de 9, é duas posições que eu gosto de jogar, é duas posições que eu gosto de jogar, porque eu sei dar passe para meus companheiros, sei fazer gol, sei chutar, Entendeu? Eu penso que é onde ele me colocar aí, eu vou dar o meu melhor, sempre, sempre. Entendeu? É isso que o mais importante é o Valter dar o melhor dele, é isso que eu vou fazer.